Era uma vez um gato azul, tomou um susto, fugiu para o sul, o que será que assusta um gato? Será um cachorro ou será um rato? Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro, fez careta para o espelho, por que será? Ah, já sei, é um gato a corar, era uma vez um gato amarelo, que esqueceu de comer e ficou magrelo, o que será que ele comeu? Já sei, farelo Era uma vez um gato verde, de tanta preguiça, só queria deitar na rede, balançava, balançava e batia na parede Olha, era uma vez um gato laranja, ele adorava usar franja, mas um dia ele ficou doente e só queria canja Era uma vez um gato marco, cheio de charme, cheio de manha, olhou para uma gata e fez... Era uma vez uma gata rosa, comeu uma sardinha deliciosa, que gata charmosa Era uma vez um gato branco, que tira, sombria o barranco e lá de cima gritava em francês Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela só uma vez Era uma vez um gato azul, tomou um susto, fugiu pro sul Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro, fez careta pro espelho Era uma vez um gato verde, de tanta preguiça, balançava na rede Era uma vez uma gata rosa, que comeu uma sardinha deliciosa Era uma vez um gato marrom, olhou pra gatinha e fez ron-rom Era uma vez um gato xadrez, que mostrou nessa história Era uma vez um gato urbanidade, tirada com desperately Toca Rain Island, que achou praби! Pra mim! Amém.